Eu quero começar dizendo um poema, um poema que eu escrevi, que se chama A Voz do Brasil, e que diz assim, o Brasil perdeu a voz no tempo da ditadura, teve sua língua cortada com a tesoura da censura. Foi um tempo de terror, foi um clima de aflição, ficou no povo este medo, ficou na boca esta dor. Sem língua e sem palavra, sem verbo de ligação, o Brasil perdeu a voz no fundo de um camburão. Passaram-se muitos anos e o Brasil não encontrou aquele pedaço de língua que a ditadura cortou. Falta soltar a garganta, falta desatar os nós. O Brasil precisa de verbo, o Brasil precisa de voz. A voz do Brasil, que somos nós. Então eu penso que hoje a importância de votar 13 para todos os brasileiros é que a direita já teve as oportunidades com o Collor de Melo e agora com o Bolsonaro, que é uma espécie de Collor de Melo piorado. E eles já tiveram oportunidade de governar e demonstraram uma total incapacidade para isso. Então não é uma questão... Nós já experimentamos, nós já vivemos Collor de Melo, já vivemos o Bolsonaro, já sabemos como é o governo da direita. Então agora é hora de retornarmos ao 13, agora não é hora para superstição, agora é hora de nós irmos lá e confirmarmos essa volta a um governo mais democrático, menos autoritário, mais aberto à diversidade e é por isso que eu sou 13. Eu sempre votei no Lula desde o início. Eu sou professor, eu fui professor durante 30 anos, que é justamente de 90 e... de 85 a 2015, que são os 30 anos da Nova República. Tive a sorte de lecionar durante esses 30 anos de grande abertura, de grande liberdade para livre docência, né? E então nós já temos confirmado isso, ou seja, Lula não é uma aventura, Lula não é um salto no escuro, não é uma... Ele já foi presidente por dois mandatos, nós já sabemos quem ele é e o que ele faz. Por isso eu sou Lula, eu sou 13 e convoco a população brasileira a darmos essa resposta agora e voltarmos a ser... a terra vai voltar a ser redonda. Eles já têm chegado por uns Spirit. E aí Obrigado.